Estamos começando a segunda semana do mês de junho e as previsões climáticas por enquanto não tem nenhuma mudança, viu? Período da manhã, clima agradável, à tarde as temperaturas já começam a subir, mas não passa dos 31 graus. Essa é a temperatura máxima de hoje aqui em Três Lagoas. Nós estamos chegando aí na reta final do outono, né gente? Últimos dias aí para a chegada do inverno. Com isso algumas mudanças podem acontecer, mas nos próximos dias ainda seguimos tranquilamente com o tempo gelado de manhã, calor à tarde e sem previsão de chuva. Hoje a mínima aqui em Três Lagoas foi de 19 graus. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Imagens de Alfredo Neto. E gente, eu queria até comentar que a gente sempre vem falando do clima, da temperatura, né? Gelado, quente, mas o outono tem o seu lado positivo. Essas belezas aqui, ó, inclusive na nossa cidade, que é muito abençoada por ter várias árvores aqui em Três Lagoas. E olha, pode estar seco, pode estar também aí calor durante o dia, mas o dia no outono ele fica muito mais bonito, né? Olha esse céu. Eu não sei se vocês têm reparado também no entardecer que o pôr do sol de tarde, gente, olha, a segunda lagoa, acho que é a segunda lagoa agora, né? Nós estamos ali asfaltando e tudo mais. Fica incrível. Vale a pena ir lá conferir. E no nosso cartão postal principal, que é a Lagoa Maior, também está muito bonito de ver. Então, o outono vem aí chegando ao final, mas deixa essas imagens para a gente, imagens maravilhosas. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, né? Aqui em Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Nossa cidade, então, terá mínima de 18 graus e máxima de 31, tempo ensolarado, né? Brasilândia é ensolarado por lá também, a mínima de 17 e a máxima de 31. Água clara, temperaturas iguais a Três Lagoas, mínima de 18, máxima de 31 graus e o dia será ensolarado por lá também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 18, máxima de 31, sol sem previsão de chuva, né? Ensolarada. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 31 e inocência mínima de 18 e máxima de 31 graus também. Então, estamos aí nessa média de temperatura entre 18 a 31 graus para esta semana toda. Então, vamos lá.